Recebemos uma pergunta do Derek, que vive em Seattle, nos Estados Unidos. Ele escreveu, Pastor John, tenho dúvidas sobre o tema Novo Nascimento. O apóstolo Pedro escreveu, Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. 1 Pedro 1, 23 No Evangelho de João lemos o seguinte, Jesus respondeu, Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. João 3, 5 As verdades destas duas passagens são compatíveis? Em outras passagens, é possível encontrar menções sobre o poder salvador da palavra, ouvida e implantada nos nossos corações, mas sem minimizar o trabalho do Espírito Santo. Como a palavra de Deus e o Espírito Santo colaboram para o Novo Nascimento? A pergunta é muito boa. Precisamos lembrar o que Paulo diz em Efésios. Ele afirma que todos estamos mortos espiritualmente e só vamos ter acesso ao reino de Deus se nascermos de novo. Vou ler Efésios 2, 5 Paulo escreveu, Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. Você pode conferir aí na sua Bíblia em Efésios 2, 5 Agora, entenda isso. Quando Ele diz, Nos deu vida, É o mesmo que dizer, Nasceu de novo. O que podemos entender é que todo ser humano participou da queda de Adão e nasce neste mundo sem a salvação. Estamos todos mortos. Todos resistimos a Deus. Não nos submetemos a Ele naturalmente. Valorizamos mais as coisas que Ele fez do que Ele mesmo. Nós não temos a capacidade espiritual de ver Cristo como Ele é. Valioso, verdadeiro e muito melhor que qualquer outra coisa neste mundo. Não conseguimos atribuir esse valor a Ele naturalmente. Isso só acontece depois de sentirmos nosso vazio, nossa maldade e entendermos a apatia que nos domina. Precisamos olhar com cuidado para o que estamos falando não parecer confuso. Então, para conhecermos a Deus, para vivermos com Ele, para estarmos felizes por toda a eternidade, nós precisamos experimentar uma nova vida. E isto é o novo nascimento, nova criação. O que estamos falando aqui é de como o Espírito de Deus e a Palavra de Deus trabalham juntos para nos trazer da morte espiritual para uma nova vida. Vida eterna, onde vamos conhecer a Deus e estar na Sua presença eternamente. Agora, preste atenção ao que Jesus disse a Nicodemos. Eu vou ler João 3 para você. Ele disse, Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo É necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. João 3, 3 João 6, 8 Jesus deixa claro que nascer da carne é o que todos nós experimentamos. Se você está vivo ou viveu no planeta Terra, você foi gestado e nasceu de uma mulher. E por causa desse nascimento, você é um participante da natureza caída de Adão. O que faz de todos nós seres humanos caídos. Jesus afirma isso quando diz O que nasce da carne é carne. Para entrarmos no reino de Deus, precisamos que algo mais aconteça. E Jesus descreve esse mais como o nascer do Espírito. Jesus compara o trabalho do Espírito Santo no processo do novo nascimento com o soprar do vento. O que quer dizer que o Espírito Santo é livre e misterioso no seu trabalho de regeneração e deixa isso claro quando diz que não podemos ver o vento. Não controlamos o vento. Não sabemos de onde ele vem nem onde vai. Ele apenas vem e vai. Faz o que ele quer. E esta é a forma soberana que o Espírito de Deus opera dando vida e o novo nascimento. Nós não participamos do nosso primeiro nascimento. E nós não participamos do segundo nascimento. Nós não temos o poder de nos ressuscitar dos mortos. Nós não criamos nova vida em nossa alma. É um presente. Um milagre de Deus. Nós não controlamos isso. É o trabalho soberano e misterioso do Espírito Santo de Deus. Nossa primeira experiência consciente desse novo nascimento é a fé emergente em Jesus Cristo. Pode-se dizer que o primeiro choro de um cristão recém-nascido é o choro da fé. Mas ao invés de fazer barulhos que ninguém entende o coração sente e o coração diz eu o vejo ele é lindo eu o amo eu o quero eu preciso dele ele é meu salvador. E Paulo diz isso em 1 Coríntios E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12,3 Então quando um bebê chora e quando você recém-nascido em Deus chora Jesus é o meu Senhor você está dizendo que essa é a evidência que o Espírito Santo entrou na sua e na minha vida. e a razão que clamamos Abba Pai Romanos 8,15 Gálatas 4,6 dizem isso Então mesmo que o trabalho do Espírito Santo não seja fisicamente visível e esteja fora do nosso controle a evidência do seu trabalho se manifesta em nós Nós vemos a glória de Jesus como desejável admirável e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador Essa é a evidência do novo nascimento em nossas vidas Jesus Cristo passa a ser real precioso confiável e reconhecemos sua autoridade sobre nós Fomos ressuscitados ou melhor nascemos de novo Este é o trabalho do Espírito Santo Agora fica claro que pela natureza do que aconteceu isso traz implicações sobre como vemos a palavra de Deus Quando passamos a crer em Jesus Cristo porque nascemos de novo passamos a ver Jesus como verdadeiro real e valioso e onde onde encontramos a revelação sobre Ele O Espírito Santo não sussurra a boa notícia sobre Jesus Cristo em nossos ouvidos Temos que ouvir sobre Ele na sua palavra a Bíblia Paulo escreve em Romanos 10 17 Portanto a fé vem por ouvir isto é por ouvir as boas novas a respeito de Cristo O que aprendemos é que a fé é o trabalho do Espírito Santo no novo nascimento conforme Paulo diz na Carta aos Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 E a fé é o efeito de ouvir a palavra de Deus A fé vem do novo nascimento no Espírito e a fé vem da palavra de Deus E é onde 1 Pedro 1 23 conecta a palavra de Deus e o Espírito de Deus no novo nascimento Vou ler para você 1 Pedro 1 23 que diz Pois vocês nascerão de novo não para uma vida que pode ser destruída mas para uma vida que durará para sempre porque vem da eterna e viva palavra de Deus Essa é a versão NVT Então nascido do Espírito nascido da palavra de Deus A soberania do Espírito Santo de Deus está conectada à palavra de Deus porque sua função original é glorificar o Filho de Deus que é apresentado na pregação da palavra de Deus O Espírito Santo não se move de qualquer jeito se impondo sem propósito pelo mundo tocando pessoas de forma aleatória produzindo o novo nascimento em quem nunca ouviu a pregação do Evangelho ou não sabe nada sobre a palavra de Deus Ele não faz isso Ele se move em conjunto e harmonia com a pregação da palavra de Deus A razão para isso é a sua função principal A função principal que é glorificar o Filho de Deus conforme João 16 14 Se ele revivesse pessoas que nunca ouviram sobre o Filho de Deus Ele o Espírito Santo não glorificaria o Filho de Deus neste novo nascimento A nova vida está ligada à palavra de Deus porque a nova vida existe para glorificar o Filho de Deus Ficamos sabendo sobre o Filho de Deus na palavra de Deus o Evangelho de Cristo Vemos isso claramente em Atos 16 quando Paulo prega a Lídia e a outras mulheres no Rio Ele diz O Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo Então temos a palavra pregada por um ser humano que no caso foi Paulo e temos o trabalho divino de Deus que abre e inclina os corações e traz nova vida para que Lídia pudesse entender e receber o Evangelho precioso A implicação para nós e nosso papel na salvação é pregar o Evangelho divulgar a palavra de Deus e confiar que o Espírito Santo de Deus irá fazer o trabalho no coração dos seres humanos o que chamamos de novo nascimento Não causamos o novo nascimento em nós ou em qualquer pessoa a quem pregamos o Evangelho O nosso papel é falar fielmente as boas notícias do Evangelho ou seja falar a palavra de Deus Paulo pergunta em Romanos 10 Mas como poderão invocá-lo se não creem nele e como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito e como virão a seu respeito se ninguém lhes falar Ele mesmo responde Portanto a fé vem por ouvir isto é por ouvir as boas novas a respeito de Cristo Romanos 10 17 Minha oração é no sentido de que eu e você ou que qualquer pessoa que estiver ouvindo a minha voz agora tenha fidelidade confiança e coragem para falar a palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus conceda nova vida através de um despertar da fé no coração das pessoas e assim traga glória para o Filho de Deus Jesus Cristo que é o nosso Senhor Senhor